Fala galera do canal da Classificarros, se liga no Civic que está entrando agora através do direct, estou falando da versão LXR 2.0 ano 2016, completíssima, hoje eu vou estar mostrando os detalhes dela para vocês, então se você já está interessado e está logo querendo partir para o preço, aproveita, corra lá em nosso site classificarros.com.br lá você vai estar vendo o preço simulando o seu financiamento, vendo mais fotos, enviando uma proposta que vai diretamente ao dono desse veículo e caso você possua um carro na troca ou vá precisar fazer o financiamento, a loja vai estar te auxiliando, pegando o seu carro na troca e financiando o restante em parcelas que cabem no seu bolso. Então sem mais delongas, então vamos estar falando um pouco mais desse exemplar, ele possui um ano de garantia, detalhes do motor dele, motor 2.0, 155 cavalos, câmbio automático de 5 velocidades, direção elétrica no volante, detalhes aqui da parte do farol, o projetor, farol de neblina na parte de baixo, detalhes em cromado aqui pela frente, ele possui também rodas de liga leve que estão no aro 17, pneus novos, repetidor de seta nos retrovisores, insufilme nos vidros, toda a parte lateral dele aqui para vocês, a chave e a canivete com abertura do porta-malas, uma ótima opção para você que está buscando um sedã completíssimo, cara, o carro é verdadeiro, tanque de guerra, dificilmente esse motor dá problema, motor de ótima manutenção, aqui a gente vai ter os 4 vidros elétricos, todos automáticos, destravamento das portas, destravamento dos vidros, retrovisores elétricos também, vamos estar entrando nele e dando partida. Ó, começando aqui na parte da esquerda do motorista, a gente já vai ter o ligamento do modo econômico, desligamento do controle de tração, na esquerda aqui embaixo, a gente vai ter a abertura do porta-malas e da tampa de combustível, direção elétrica no volante, o acabamento dele, né, todo em couro, na parte da direita aqui, a gente vai ter o piloto automático, na esquerda o controle lá do computador de bordo, detalhes aqui é o do painel do contagiros embaixo, computador de bordo lá na parte de cima, ele está com 142 mil quilômetros rodados, lembrando que esse carro possui uma ótima manutenção, um motor que dificilmente dá problema com as revisões feitas, a gente vai ter aqui atendimento do telefone, comandos de voz também, mais detalhes aqui da parte lá do computador de bordo, a gente tem aqui o horário, conexão bluetooth, a parte até mesmo de consumo, toda a autonomia dele, mais detalhes do contagiros, a multimídia aqui na parte do meio com navegação GPS, a conexão bluetooth também, a entrada CD, na parte de baixo o ar-condicionado digital, bem bacana, o câmbio automático de 5 velocidades, tomada 12 volts e a entrada auxiliar aqui na parte do meio, o freio de mão, dois porta-copos com o trilho, apoio de braço revestido em couro com compartimentos por dentro, a entrada USB, o cinto de segurança que possui a regulagem de altura, uma ótima opção aí de sedã para você que está buscando um carro completíssimo no mercado hoje em dia, sem dúvida, pode ir sem medo. E essa daqui é uma ótima opção, está passando lá para os bancos de trás, está mostrando todos os detalhes que ele oferece, todo o acabamento e espaço, aqui a gente vai ter os paddle shifts na parte de trás do volante, serve para fazer umas trocas de marcha de maneira mais esportiva e manual, o câmbio também possui o modo esporte, aqui a gente vai ter vidro elétrico, encosto de cabeça e cinto de três pontas para os três ocupantes, ISOFIX para fixação das cadeirinhas e aqui na parte do meio, o apoio de braço revestido em couro com dois porta-copos, carro aí que comporta tranquilamente e bem confortável cinco pessoas e passando para a parte traseira dele, que a gente vai ter detalhes da versão LXR 2.0 e vamos estar fazendo aqui a abertura do porta-malas, esse porta-malas comporta praticamente 450 litros de capacidade, os bancos são rebatíveis, deixa eu tentar focar aqui para vocês, bem bacana, na parte de dentro a gente vai ter o step dele com as ferramentas, então se você está interessado e está procurando um sedan nessa categoria, aproveita, corra lá em nosso site classificarros.com.br, lembrando que possui aqui a câmera de ré, e se restou alguma dúvida ou você está querendo mandar uma proposta para o nosso proprietário, o WhatsApp da loja vai estar ou lá em nosso site ou na descrição desse vídeo, ou você pode estar ligando no telefone 19-3243-6665 e agendando a sua visita até a nossa loja, aqui no Jardim Guanabara, na rua Carolina Florencia, número 410, em Campinas. Esta é a classificarros negociando veículos e fazendo amigos.